Mas nesse programa, queimada sou eu, esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Com pequenos dentinhos. Eu fico vendo isso em casa, eu acho horroroso. Não, também. É horror. Você não viu? É Eliana. Quais são seus hobbies? O que fazes nos seus tempos livres? Não entendi nada do que você falou. Quais são seus hobbies? O que fazes nos tempos livres? Meus bobs? Hobbies, hobbies. Adoro comer, adoro ir para cinema, adoro ficar com meus amigos bebendo drinks. Que maravilha. Agora, sem mexer a boca, mexendo o Nene no seu símbolo. Você é uma pessoa, você cozinha, você já está cozinhando seus troços alimentos, você até de indelizade. Cozinho, cozinho muito. Cozinho muito, cozinho de tudo. Inclusive, essa semana, eu inventei uma receita maravilhosa. Qual é a receita? Dá aqui para a gente. Uma feijoada de pinhão. De quê? Inhão. Inhão? Não. Inhone? Inhão, caralho. Inhão, caralho. Uma receita de inhão, pinhão, caralho. Quais são os ingredientes? Para fazer um pinhão, caralho. Doeveu... Ai, caralho. Estou xingando, que merda. Não tem problema? Ai, cara, eu falei, estou xingando, que merda. Estou xingando, caralho. O cara não xinga de novo, que merda, puta que pariu. Então, com as famosas linguinhas, faz muito à noite? Bastante. É. E chega tarde de madrugada, eu volto para casa cedo. És disciplinado? Tem que ser, porque tenho filhos. E qual você acha que é o seu maior charme? Minha língua. Maravilhoso. Tirando uma onda, vem cá, qual o esporte que você pratica? Você gosta de praticar, que você acha foda? Ih, não pratico nada, nenhum esporte, nada. Não faz nada, não tem nada que você faça que as pessoas podem ficar com inveja de você por ter esse corpo atlético maravilhoso? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. E agora com o discurso inflamado? O que você acha das pessoas que não comem a borda da pizza, Lago? Não comem o quê? A borda da pizza. É um absurdo, porque a borda da pizza também é comida. É claro que sim. E não pode ficar desperdiçando comida. E a pessoa que vai e tira todo o queijo da pizza, tira a cebola, mas não pediu antes. É que não é aquele pessoal, que tira recheio de biscoito recheado. É claro que sim. E depois tem só um negócio, a pessoa vai comer biscoito, então tem o recheio pra você comer. E o que você acha, por exemplo, do namoro brumar, que sempre termina quando a gente começa a torcer por eles, acha que vão casar? Gente, eu tô acompanhando essa novela há tanto tempo, sei. É realmente muito difícil pra gente se torcer pelo casal continuar aqui. Seguindo essa melodia em lá menor. Qual foi a maior? A alegria da tua vida até hoje. Eu acho que foi nascimento dos meus filhos. Você estávais preparado pra assumês a responsabilidade. Ou se aprende. Maravilhoso! E, Lázaro, você surgiu junto de uma geração... Esse programa é uma maluquice. É, mas você é maravilhoso. Você toca algum instrumento? Mal, vários. Mas você toca um pouquinho de cara? Toca um piano? Toca um negocinho? Toca um mau piano, toco um mau violão, toco pessimamente violino. Fiz um filme que eu fazia um violinista. Eu passei três meses estudando violino, não conseguia aprender. Então, a maneira de parecer que eu tocava, eu ficava assim. Ficava um cara me encoxando por trás de mim, com o braço aqui. É verdade. Com o braço por aqui, eu só fazia assim e umas caras bonitas. E uma cara de... Eu estou revelando o truque do filme inteiro, mas eu não sei se a pessoa que eu assisti. Incrível. Dava um ré, às vezes dava uma coisa, quando eu era mais estimulado. E dali saiu uma grande canção. E dali saiu uma coisa,